Oportunidade de investimentos na agenda verde, na economia de baixo carbono. É o que a Confederação Nacional da Indústria traz, então, como um dos pontos principais a serem discutidos, não só na COP29, mas também na COP30, no ano que vem, que vai acontecer aqui no Brasil. A Confederação Nacional da Indústria, assim como o Instituto Amazônia Mais 21, se organizam para a COP30 na cidade de Belém, no ano de 2025. O que isso significa? A estruturação de um amplo portfólio de opções de investimento para que possamos capturar a oportunidade de investidores estrangeiros da filantropia internacional que virá ao Brasil para atender o convite da COP30. Ao longo desse período, em especial nesse checkpoint que tornou-se a COP29, tanto é que ela vem sendo tratada como uma COP de transição para a grande COP que ocorrerá pela primeira vez na região amazônica. Dessa forma, a indústria brasileira, em especial no recorte amazônico, por meio do Instituto Amazônia Mais 21 e da Facility de Investimentos Sustentáveis, se organizam para levar uma nova mensagem, uma mensagem de oportunidades de investimentos que o Brasil tem se estruturado na agenda verde, na agenda para uma economia de baixo carbono, liderada pela CNI ao longo dos últimos anos, para capturarmos várias e boas oportunidades que estarão no Brasil com foco no desenvolvimento sustentável. O Brasil reúne as maiores vantagens comparativas para liderar a agenda para uma economia de baixo carbono em nível global. Nós temos uma matriz elétrica absolutamente limpa, nós temos insumos e nós sabemos fazer e produzir de forma responsável com baixa emissão. A Facility de Investimentos, ela busca, a partir dessa capacidade que a indústria brasileira tem de ser sustentável, originar bons projetos, não só no setor industrial, já que a Facility no recorte amazônico enxerga diversos outros setores que são portadores de futuro para uma agenda verde, conectar estas oportunidades a partir de bons projetos a diferentes fontes de recursos financeiros que têm apetite, não só por Amazônia, mas também por Brasil. Esse é o grande papel facilitador que a FAES oferece, tanto para investidores quanto para empreendedores, obviamente todos ligados a uma economia verde, a uma nova economia.